Bem, senhoras e senhores, boa noite a todos. É com grande satisfação que nos reunimos para a abertura do 6º Sintec Simpósio de Profissionais da Unicamp. Sejam todos bem-vindos. Esse evento é organizado por funcionários da Unicamp, integrantes de diversas carreiras e tem como objetivo apresentar os trabalhos científicos e as ações institucionais desenvolvidas em suas atividades diárias na universidade e que contribuem para a excelência científica e o desenvolvimento das pesquisas realizadas na Unicamp. Como parte das comemorações dos 50 anos da Unicamp, o Sintec abre suas atividades homenageando os reitores das gestões passadas. Agradecemos de maneira especial aos patrocinadores, a Unimed, Banco Alfa, Senac, Banco Pan, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Aproveitamos a oportunidade para mencionar o esforço do Banco do Brasil na campanha do Governo Federal de Combate ao Zika Vírus, sendo intitulada a campanha, abre aspas, O mosquito não é mais forte que um país inteiro. Participe da luta contra o Aedes aegypti. Fecha aspas. Para compor a mesa Unicamp 50 anos, memórias, experiências e trajetórias profissionais, convidamos os reitores das diversas gestões da universidade. Professor Dr. Ferrando Ferreira Costa, reitor na gestão 2009 a 2013. Por favor. Professor Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz, reitor na gestão 2002 a 2005. Por favor. Professor Dr. Emmanuel de Medeiras Ferreira Tavares, reitor na gestão 98 a 2002. Professor Dr. Professor Dr. José Martins Filho, reitor na gestão 94 a 98. Professor Dr. Carlos Alberto Vogt, reitor na gestão 90 a 94. Convidamos o atual reitor, professor José Tadeu Jorge, por favor. Professor Dr. Álvaro Penteado Crosta, coordenador geral da Unicamp. Professora doutora Ítala Maria Lofredo Dottaviano, assessora especial do gabinete e coordenadora da comissão das festividades dos 50 anos da Unicamp. E também o Sr. Edson Cadoso Lins, coordenador do GGBS e do Sexto Sintec. Por favor. Obrigado. Considere-se como extensão da mesa as seguintes autoridades. Professora Dr. Tereza Dib Zambon Ativas, pró-reitora de desenvolvimento do vestário da Unicamp. Professora Dr. Glaucia Maria Pastore, pró-reitora de pesquisa da Unicamp. Professor Dr. Luiz Alberto Magna, pró-reitor de graduação da Unicamp. Professor Dr. João Frederico da Costa Zévedo Meier, pró-reitor de extensão em assuntos comunitários da Unicamp. Professora Dra. Raquel Meneghello, pró-reitora de pós-graduação da Unicamp. E professor Dr. Oswaldir Pereira Taranto, chefe de gabinete adjunto. Convidamos a todos os senhores para, em posição de respeito, por gentileza, acompanhar o hino nacional na voz da cantora lírica Ruksele Bergamaschi, acompanhada pela pianista Angela Zayler, aluna de piano do Instituto de Artes Unicamp. Aplausos. 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 Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vindo De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe Gentil, pátria amada E o teu futuro espelha essa grandeza E o teu futuro espelha essa grandeza Deitado eternamente em berço esplêndido Ao sonho, o mar e a luz do céu profundo Fulgura as obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas sergues da justiça, clavo forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Muito obrigado pela belíssima apresentação do Hino Nacional, muito obrigado Queremos registrar e agradecer a presença Da professora doutora Maria Isabel Pedreira de Freitas Diretora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp Professor João Marcos Travassos Romano Diretor da FEC Unicamp Também professor Nilton Cesário Frateschi Diretor do Instituto de Física Doutor Jurandir Zulo Júnior Coordenador da COSEM Senhora Adriana Alvim Barreiro, ouvidora Senhora Margarete Junqueira Coordenadora da CDC Senhor Fábio Pinheiro, responsável pela SIC Senhor Maurício Calisto de Andrade Diretor Executivo da EduCorp Senhor Bento Moraes Coordenador da Prefeitura do Campos de Piracicaba Representando nesse ato o diretor da FOP Professor Guilherme Henrique Peçanhas Professor Edmundo Capelas Coordenadora de Junto da Conveste Senhor Décio Tabosse Filho Coordenador do Ciclo Básico Senhora Maria Aparecida Quina de Souza Coordenadora da DGRH Professor Pedro Emerson de Carvalho Representando o professor Miguel Juan Bassic da STCAMP Senhor Odair Marques da Silva Coordenador do CIS Guanabara Senhora Regiane Brachi Coordenadora do Sistema de Bibliotecas da Unicamp Doutora Patrícia Asfora Falabella Leme Coordenadora do SECOM Professor Orlando Carlos Fulano Diretor da DAC Senhora Rosicléia Grion Trevisani Coordenadora Adjunta do SECOM Enfermeira Roseli Iga Representando o Departamento de Enfermagem do Hospital de Clínicas da Unicamp Enfermeira Maria Silvia Vergílio Presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Regional Campinas Senhor Marcos Zanatta Coordenador da DGA Senhor Marcos Lutres Acessor da PREAC Também a nutricionista Lilian Buzioli Coordenadora da Divisão de Alimentos da Prefeitura do Campus Professor Rovilson Giglioli Coordenador do CEMIB Senhor Eusivaldo Vive de Oliveira Reis Superintendente Estadual do Banco do Brasil Senhor Luiz Fernando Rosa Gerente de Produção Consignação da Financeira Alfa Sociedade Anônima E também a senhora Isadora Paiva de Moraes Gerente Regional Superintendência Regional de Campinas da Caixa Econômica Federal Agradecemos também a presença dos senhores docentes funcionários alunos da Unicamp e demais convidados Passamos à mesa diretora dessa solenidade convidando para fazer uso da palavra o senhor Edson Cardoso Lins Coordenador do GGBS Por favor Boa noite a todos Boa noite Acho que em 1997 quando houve a primeira edição desse evento eu acho que ainda não usava óculos mas agora eu vou precisar colocar óculos porque eu precisei anotar algumas coisas primeiro porque eu sinto-me muito privilegiado em compor essa mesa é uma mesa de grande importância por tudo que ela representa por todas as gestões aqui representadas e nesse tempo de Unicamp 50 anos é algo a ser registrado como histórico Então eu queria cumprimentar o magnífico reitor professor José Tadeu Jorge o professor Álvaro Crosta coordenador geral da universidade o professor Fernando Costa o professor Martins o professor Hermano deixa eu olhar aqui o professor Vogt o professor Aitla que também aqui representa a presidência da comissão que está cuidando dos 50 anos acho que o professor Brito que também faz parte dessa galeria tão importante hoje na FAPESP enfim cumprimento aos meus colegas funcionários porque o Sintec é um evento que se coloca como representativo de todos os profissionais dessa universidade juntos em vários momentos de diferentes formas enquanto um dos segmentos dessa instituição nós contribuímos para que ela seja a instituição que é e o Sintec então é uma mostra de uma parte dessa produção que contribui com a nossa instituição o evento então como eu já disse ele começou em 1997 final do século passado foi um evento muito pioneiro no contexto das universidades públicas na época o reitor era o professor Martins e o professor Tadeu era pró-reitor de desenvolvimento universitário então foi nesse ambiente que um grupo de técnicos eu acho que principalmente do Instituto de Física levantou essa necessidade de um evento que mostrasse a participação dos profissionais no esforço que a universidade realiza para cumprir o seu papel junto à sociedade o evento foi retomado em 2008 na ocasião porque o professor Tadeu era reitor na sua primeira gestão e aquelas reflexões que nortearam o surgimento do Sintec elas vieram aí a partir desta retomada e desde então a cada dois anos o Sintec tem acontecido então nós já tivemos a edição de 2008 2010 2012 2014 não poderia deixar de pontuar aqui que em 2011 nós tivemos a experiência do primeiro compoesp que foi um congresso similar ao Sintec que envolveu também a USP e a UNESP é um evento houve uma primeira edição até então a única mas que está colocado como desafio de realizar de retomar e nesse sentido nós temos mantido diálogo com os colegas da USP e da UNESP nesse tempo como eu disse o Sintec lá em 97 ele teve um pioneirismo uma atitude de vanguarda como é característica da Unicamp mas nesse tempo outras universidades públicas também experimentaram movimentos como o nosso de que os profissionais daquelas instituições de todas elas também se organizassem então hoje nós temos muitas experiências o ano passado dois integrantes da comissão do Sintec o Gil Denir e o Airtes estiveram no Rio de Janeiro e num evento na Universidade Federal do Rio de Janeiro em que nós confirmamos um pouco alguns dos pressupostos que nós já tínhamos sobre o Sintec mas percebemos também que há um movimento se consolidando em várias universidades públicas paulistas e federais e nós nos comprometemos naquele evento a estarmos presentes nesse movimento e o Sintec foi bastante bem avaliado como um evento que cumpre o que se propôs de ser mostra da produção profissional dos funcionários dessas universidades bom o Sintec começou essa edição ela começou com minicursos todos eles coordenados por profissionais da universidade foi uma semana intensa vários minicursos com cerca de mil participações tem agora esse momento histórico solene amanhã nós teremos a abertura da exposição de pôsteres com trabalhos da mais alta qualidade desde já eu convido a todos para que circulem aqui no ginásio para conhecer os pôsteres para ver para conferir essa produção profissional da qual a qual eu me refiro aqui queria registrar também que várias reflexões perpassam por um evento como esse na linha histórica e é importante ressaltar que no final dos anos 90 no final do século passado até então a carreira dos funcionários das universidades era a mesma carreira do serviço público estadual e isso gerou uma uma demanda para que tivéssemos uma carreira própria como temos hoje uma carreira específica e no final daquela década nós conseguimos lá por volta de 90 o início da década a gente conseguiu ter uma carreira totalmente implantada antes na gestão do professor vogue foi feito todo um esforço para uma correção ainda na carreira antiga que permitisse a implantação de uma carreira específica das universidades hoje isso acontece aqui acontece na USP e acontece na UNESP isso tudo foi contribuindo para que houvesse essa formatação de um espaço que representasse esse fazer profissional essa reflexão profissional específica então o o Sintec é tudo isso é um evento que conta com um grupo designado pelos reitores todos os reitores que estiveram desde 2008 em 97 o professor Martins designou através de uma portaria e a PRDU foi a pró-reitoria que articulou isso mas depois a partir de 2008 através do GGBS que é o órgão base de organização mas conta com uma comissão designada pelos reitores e é assim importante ressaltar o quanto essa comissão se envolve na organização o evento desse porte não se faz isoladamente sem articulação e também não se faz sem equipe então eu queria destacar o importante trabalho em equipe nós nos últimos meses foram muitas reuniões muitas mudanças muitas alterações e nessa edição histórica nós decidimos ter como palestrantes professores da Unicamp é assim que teremos a professora Olga von Simpson teremos a professora Silvia Brandalize teremos o Leandro Carnal mas tudo isso começa a partir de agora nesse formato de reflexão com essa mesa da qual me orgulho muito em participar em representar os meus colegas funcionários neste evento que é deles para a universidade muito obrigado queremos também agradecer e registrar a presença do professor José Raimundo de Oliveira superintendente do CCUEC também a presença do padre Norberto Tortorello Bonfim capelão geral do hospital de clínicas da Unicamp senhora Demilde Félix coordenadora adjunta da DGRH senhora Américo Garcia representando RTV senhora Rosângela Matinhago presidente da CIPA Unicamp passamos a palavra nesse momento a professora doutora Itala Maria Lofredo Dotaviano assessora especial do gabinete e coordenadora da comissão das festividades dos 50 anos da Unicamp por favor boa noite boa noite a todas e todos magnífico reitor da Unicamp professor José Tadeu Jorge quero saudar reitores de outras gestões de nossa universidade professor Fernando Ferreira Costa professor Brito Cruz professor Hermano Travares José Martins Filho e professor Carlos Vogt é com muita alegria que estamos quase finalizando o 50º ano de vida da Unicamp para podermos comemorar os 50 anos de nossa universidade no dia 5 de outubro próximo teremos uma reunião extraordinária do conselho universitário onde haverá comemoração formal dos 50 anos de fundação da Universidade Estadual de Campinas na presença de todos os nossos reitores nós podemos afirmar com muita alegria a melhor universidade do Brasil por vários indicadores e entre as melhores universidades do mundo em todos os processos avaliatórios internacionais nós estamos comemorando os 50 anos da Universidade de nosso Unicamp desde 5 de outubro do ano passado e encerraremos como já falei com uma reunião do conselho universitário mas teremos ainda algumas outras atividades científicas artísticas e culturais até o final do ano de 2016 nós iniciamos as comemorações com algo muito original e pioneiro com a apresentação da primeira ópera gerada montada e apresentada por uma universidade pública do Brasil nós levamos há um ano atrás para a comunidade de Campinas e região a ópera Dom Giovanni uma das óperas magnas da literatura operística mundial de Mozart e há pouco mais há uns 10 dias encenamos uma segunda ópera Elixir Damu de Donizete totalmente dirigida orquestrada cantada encenada por estudantes da Universidade Estadual de Campinas temos tido durante todo este ano uma série de atividades artísticas culturais e científicas eventos especiais programados para os 50 anos e eventos que fizeram parte das comemorações organizados por institutos faculdades centros e núcleos interdisciplinares de pesquisa amanhã dia 27 e 28 teremos também mais uma ópera que será apresentada no Teatro Quirim do Shopping Iguatemi esta sim uma ópera não apenas totalmente encenada cantada e apresentada pela Unicamp como também composta por um nosso professor professor Jonatas Manzoli do Instituto de Artes e pesquisador e ex-diretor do nosso núcleo interdisciplinar de comunicação sonora uma ópera que foi gerada e composta como resultado do processo que tivemos nesse um ano de comemorações uma ópera que será apresentada pela Orquestra Sinfônica da Unicamp regida por nossa maestrina com corpos de dança da universidade com coro da universidade e que terá uma projeção audiovisual digital que será gerada durante a apresentação por interação dos músicos dos dançarinos e do público presente então é uma ópera nós chamamos um espetáculo multimodal interativo estão todos convidados amanhã às oito da noite quarta-feira também eu quero cumprimentar os organizadores deste sexto Sintec que desde o início da nossa programação dos 50 anos já foi incorporado como uma das importantes atividades comemorativas dos 50 anos da universidade como disse o Edson Lins desde o primeiro Sintec organizado e concebido pelos nossos funcionários o Sintec se constituiu em algo muito inovador na universidade brasileira e tem sido recentemente tem servido como estímulo e motivação para outras universidades o simpósio dos funcionários da Unicamp tem sido muito importante para a nossa universidade além de apresentar com uma seleção bastante rigorosa trabalhos inclusive trabalhos científicos de boa qualidade dos nossos funcionários a experiência que temos tido é que esses trabalhos tem servido de estímulo para a melhoria da qualidade do trabalho de nossos funcionários técnico-administrativos e isso eu considero um dos objetivos muito bem sucedidos do Sintec então este sexto Sintec eu acho que é mais especial que os outros porque ele faz parte dos 50 anos de nossa universidade e eu queria aqui deixar um testemunho pessoal que o Sintec tem um significado muito especial para mim porque no quinto Sintec eu fui surpreendida e fui homenageada pelos funcionários da Unicamp e isso para mim foi muito significativo ser reconhecida pelos funcionários da universidade para a qual eu dei minha vida profissional para mim foi uma honra que eu levo para a vida toda então parabéns aos organizadores tenho certeza que será um evento de excelente qualidade e que ele será coroado como o Sintec dos 50 anos da Unicamp muito obrigada muito obrigado professora Ípola queremos também agradecer a presença do senhor Francisco Genésio da diretoria do STU Sindicato de Trabalhadores da Unicamp passamos a mesa convidando para fazer uso da palavra nesse momento o professor doutor Álvaro Penteado Crosta coordenador geral da Unicamp por favor muito boa noite queria iniciar cumprimentando os membros desta mesa o magnífico reitor professor José Tadeu Jorge os reitores das gestões anteriores professores Fernando Costa Carlos Henrique de Brito Cruz José Martins Filho Carlos Alberto Volte e Hermano Tavares dizer da satisfação de compor essa mesa com pessoas que representam aqui nos 50 anos da Unicamp um pouco mais que metade da história de gestão dessa universidade e cumprimentar também a professora Ítala do Otaviano parabenizá-la pela organização dessas festividades dos 50 anos professora Ítala que certamente é uma das pessoas aqui que mais tem trabalhado nos últimos meses para que esse evento seja de fato um sucesso que todos nós estamos vendo e participando cumprimentar também o Edson Lins coordenador do GGBS e do sexto Sintec em nome dele também estender os cumprimentos aos demais membros da comissão organizadora aos participantes aos palestrantes apresentadores desse sexto Sintec meus cumprimentos também às autoridades aqui presentes os colegas de reitoria professora Raquel professora Tereza professora Magna Oswaldir professora Jônia acho que já se retirou professora Glaucia cumprimentar os diretores de unidades de ensino e pesquisa dirigentes de órgãos aqui presentes de mais autoridades membros da nossa comunidade em particular os funcionários da Unicamp como já foi dito aqui a Unicamp com o Sintec foi mais uma vez pioneira numa atividade de grande importância para a história dessa universidade e para que ela de fato alcançasse essa posição já mencionada aqui de uma das melhores universidades do mundo esse movimento do Sintec que iniciou ali em 97 segundo o relato do Edson Lins ele não só faz parte do nosso calendário mas faz parte de fato da nossa história e o pioneirismo dele se deve ao fato dessa maneira de trazer ao conhecimento público as contribuições significativas do nosso corpo de servidores técnico-administrativos não só isso mas possibilitar o compartilhamento dessas experiências de sucesso que representam os trabalhos que são apresentados a cada ano nas edições do Sintec e mais do que isso é também uma forma de reconhecimento institucional pelo valor do trabalho pela dedicação pelo empenho daqueles que procuram sempre criar em cima da sua rotina de trabalho então a rotina que tem uma criação em cima ela deixa de ser rotina eu acho que é isso um pouco que eu tenho observado acompanhando os trabalhos do Sintec ao longo desses anos todos e são trabalhos que tem uma repercussão bastante grande tanto para as atividades meio como também para as atividades fim e não podia ser diferente porque nos orgulhamos de ser uma universidade que gera conhecimento novo portanto os funcionários são parte dessa geração do conhecimento e o Sintec é aquele momento e então se reconhece se expõe ao público essas contribuições eu queria por isso parabenizar todos os participantes não só dessa edição do Sintec mas de todas elas agradecê-los pelo trabalho realizado e obviamente estaremos acompanhando mais essa edição com muita satisfação portanto parabéns a todos muito obrigado queremos também registrar a presença da senhora Ana Paula Montanher assessora da CGU Unicamp gostaríamos de informar que essa cerimônia está sendo transmitida pela TV Web Unicamp bem nesse momento nós agradecemos então a composição da mesa pelo professor Álvaro Penteado Cross e também professora Ítala Lofredo Dottaviano a quem pedimos a gentileza de se dirigir então aos seus lugares na plateia por favor para acompanhar as considerações dos diversos reitores aqui presentes por favor muito obrigado passamos a palavra passamos a palavra nesse momento ao senhor Edson Lins para coordenar a mesa Unicamp 50 anos memórias experiências e trajetórias profissionais por favor Edson muito bem novamente agradecendo a presença dos reitores das diversas gestões então nós passamos agora até a mesa que abre o Sintec no sentido mais de reflexão e a comissão organizadora organizou as falas no sentido cronológico então nós teremos agora a satisfação de ouvirmos o professor doutor Carlos Alberto Vogt que foi reitor da Unicamp na gestão 1990 a 1994 convidamos então o professor Vogt para fazer uso da palavra a mesa o título da mesa corresponde ao mesmo título tema do evento Unicamp 50 anos memórias experiências e trajetórias profissionais então fiquem à vontade podem usar o púlpito podem falarem daqui mesmo da mesa fiquem à vontade e vamos começar então ouvindo o professor Vogt muito bem quanto tempo uma hora e meia duas horas em princípio 15 minutos tá bom bem professor Tadeu reitor da nossa universidade professor Fernando Costa já que é cronologia então vou lá pela cronologia professor Brito professor professor Hermano professor Martins professor Fernando Costa errei? não acertei acertei tá bom a ordem tá ótimo meus caros amigos Edson Lins coordenador do GGBS coordenador dessa mesa agradecer o convite e dizer bem eu tenho participado das outras reuniões do Sintec em anos anteriores e essa tem como disse a professora Itala essa particularidade de estar acontecendo no interior das comemorações dos 50 anos da nossa Unicamp eu quando fui reitor tive a felicidade de viver as comemorações das bodas de prata da Unicamp os 25 anos eu estava perguntando para o Tadeu nós na ocasião colocamos e enterramos uma cápsula do tempo na biblioteca central e eu já não estava lembrando se era para abrir nos 50 anos ou 50 anos depois e o Tadeu estava me dizendo 50 anos depois portanto nos 75 anos da Unicamp e vamos lá ver isto é quem viver verá o que é que dissemos então sobre o futuro como parte desse encontro tem a ver com algumas referências ao passado da instituição e algumas projeções que podemos fazer em relação à universidade a lembrança talvez seja então pertinente bem rapidamente falando um pouquinho desses anos 90 94 quero dizer que a característica fundamental que marcou a universidade nestes anos e mesmo na gestão anterior do professor Paulo Renato foi o esforço de institucionalização da universidade a universidade até então não tinha propriamente um quadro institucional tínhamos é claro pesquisadores professores mas não tínhamos um quadro próprio institucional e isto teve muito a ver com as crises que a universidade viveu de modo que nos anos 90 eu diria que essa é uma marca das gestões e de nos anos 80 isso é uma marca das gestões e nos anos 90 isto continuou no caso particular na minha gestão na consolidação então do conselho universitário e na consolidação das carreiras dentro da universidade tanto da carreira docente quanto da carreira de funcionários e aí nesta categoria incluindo um espectro muito grande de atividades que já eram diferentes entre si mas que do ponto de vista funcional administrativo salarial era tudo tratado dentro de uma mesma categoria isto trazia problemas muito sérios para a universidade foi então que começamos a trabalhar em duas frentes uma a do projeto qualidade porque tínhamos de enfrentar um sério problema dentro da universidade em 1990 nós tínhamos apenas 50% 55% dos professores da universidade com o título de doutor com o projeto qualidade nós passamos de 55% para 74 75% enfim algo em torno de 70 e qualquer coisa por cento e com um número significativo de doutorados realizados dentro da própria universidade ao mesmo tempo nós procuramos desencadear um processo que já vinha da gestão anterior quando eu fui vice-reitor visando a qualificação das diferentes funções e atividades do quadro de funcionários técnico-administrativos da universidade isto é procurando não só valorizar as competências dos nossos funcionários criando as comissões paritárias criando uma carreira própria e ao mesmo tempo no esforço de distinguir e consolidar diferentes carreiras para diferentes atividades mesmo no interior da docência na universidade os vários professores os pesquisadores enfim há uma série há um elenco grande de carreiras que depois foram se consolidando e que permaneceram e que permitiram de fato que a universidade avançasse nesse sentido um e talvez o principal desafio destes anos do ponto de vista estrutural foi a consolidação da autonomia de gestão financeira da universidade das nossas três universidades porque o decreto da autonomia foi publicado em 1989 em fevereiro de 89 quando era o governador Orestes Quers tivemos então o ano de 89 como o ano inicial do exercício efetivo da autonomia de gestão financeira e os anos seguintes foram anos de desafio porque se tratava entre outras coisas de mostrar e como mostrar que nós universidades éramos competentemente responsáveis para gerir os recursos orçamentários financeiros das nossas instituições pela primeira vez na história de uma instituição pública essa instituição recebia um valor em dinheiro um valor financeiro para ser orçamentado pela própria universidade pelo nosso conselho universitário e isto foi um aprendizado foi uma prática e foi uma prática que se constituiu também num desafio interessante porque o cenário conjuntural portanto o momento histórico era um momento que impunha grandes desafios também para lembrar o maior deles foi que em 1990 tomou posse da presidência da república o presidente Collor que nomeou ministro da fazenda ministra da fazenda a Zélia que imediatamente decretou baixou o confisco de todas as aplicações no país a Unicamp eu me lembro bem que eu estava andando e passando ali pela química e vi numa sala a Zélia falando eu falei nossa senhora estou não vou dizer o que eu pensei não vou é é uma coisa terrível 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 então se tratava de conseguir conviver com essa secura e ao mesmo tempo com uma inflação que era ainda galopante então desenvolver aí volto para a questão estrutural um procedimento um comportamento uma atitude de responsabilidade diante dos 8.4% que as universidades recebiam do ICMS porque foi este o número estabelecido no decreto original da autonomia pois isso foi mudado para 9 depois para 9 57 e permaneceu como 9 57 mas o desafio era portanto fazer ver que nós universidades éramos capazes de gerir de gerenciar e de fazer a universidade crescer e produzir dentro dos seus objetivos que são é claro o ensino pesquisa extensão e a formação de profissionais competentes para atuação na vida social e no mercado então esse foi o grande desafio o grande desafio eu diria que a questão da autonomia de certa forma marca todas as gestões seguintes os meus amigos e colegas aqui presentes é claro terão oportunidade de falar disso mas marca por quê? porque isso criou um padrão novo nós vivíamos passando chapéu literalmente de chapéu na mão discutindo com as instâncias de governo para conseguir nem era só recurso mudar muitas vezes um item do orçamento porque sem autorização do planejamento etc você não mexe nada bem então neste cenário dominado pelo grande tema da autonomia penso que foi o que nós trabalhamos e desenvolvemos nesses anos iniciais da década de 90 acho que uma outra marca que de certa forma conseguimos também junto com a universidade imprimir as nossas ações foi aquela que caracterizou digamos o olhar para as relações fundamentais entre a universidade e a empresa nós trabalhamos bastante nesse sentido criamos o escritório de transferência de tecnologia o escritório de transferência de tecnologia foi de certa forma um embrião depois das formas mais sofisticadas e desenvolvidas dos organismos encarregados desse tema como é o caso da Inova e assim por diante mas este foi um outro tema bastante importante e que marcou como eu dizia bastante esta relação a relação com a comunidade penso que ainda no cenário da autonomia do projeto qualidade do projeto de qualificação da vida dos servidores na universidade dentro deste projeto de procurar aprimorar e desenvolver as relações da universidade também com o setor produtivo um outro uma outra iniciativa que penso permaneceu também na universidade como um projeto marcante para sua história foi a avaliação institucional da universidade nós fizemos uma avaliação convidando professores e pesquisadores de fora da universidade e esta avaliação permitiu digamos criar uma referência para um processo que é cada vez mais necessário e cada vez mais urgente bom eu tenho quanto Edson? três minutos três minutos ah muito bem queria falar um pouquinho antes de terminar então do que penso ser os desafios e portanto aquilo que se coloca como desenho do possível para os próximos anos na nossa universidade penso que o destino da Unicamp sobre vários aspectos está atrelado é claro ao destino das outras duas universidades públicas estaduais ao USP e à Unesp o CRUESP é originalmente o órgão capaz de conciliar formalmente e agregar esses interesses comuns e assim deve ser ou deveria ser penso que o período longo de institucionalização da universidade foi se encerrando nós somos uma instituição deixamos a idade pioneira bandeirante do desbravamento dos pastos de Barão Geraldo para a instalação da universidade na época do professor Zeferino Vaz e enveredamos por um processo não só de consolidação física material mas de consolidação institucional penso que esse ciclo está se encerrando e que é preciso reinventar o desafio não há nenhum desafio nos esperando o desafio que nos espera é o desafio de criar o grande desafio para que a universidade continue grande próspera e capaz de produzir aquilo para o qual ela foi criada produzir conhecimento e as condições de difusão e divulgação do conhecimento pelo ensino pela pesquisa pela extensão por aquilo que caracteriza fundamentalmente a universidade mas penso que um dos grandes desafios da instituição este que ela traz digamos assim no gene da sua criação é manter a qualidade do seu projeto acadêmico do seu compromisso com a formação de profissionais competentes com a produção de conhecimento competitivo no sentido de ser um conhecimento provocativo provocador capaz de despertar o interesse e capaz ao mesmo tempo de provocar a emulação para que o conhecimento seja ele desta forma circulado e fazer circular pelo conhecimento a vida social qualificada penso que isto está no gene da universidade é preciso que nós então reinventemos este desafio que constituirá certamente o nosso grande desafio para os próximos anos é isto obrigado queria só reforçar que enquanto a mesa transcorre aqui estão sendo projetadas homenagens a toda a série de reitores começando pelo professor Zeferino Zeferino Vaz depois o professor Pinotti depois o professor Paulo Renato e aí nós temos a sequência aqui ao vivo e nessa sequência nessa mesa agora falará o professor Martins reitor da universidade entre 94 e 98 com a palavra o professor Martins alô então boa tarde boa noite eu fico muito feliz e até emocionado de estar hoje aqui na Unicamp novamente depois que eu saí da reitoria eu fico muito mais lá naquele outro canto e veio aqui menos e realmente eu queria parabenizar as pessoas que organizaram o Sintec e essas comemorações de 50 anos a professora Ítala o Edson o professor Tadeu o magnífico reitor por estar dando esse apoio tão grande fico também muito contente de estar aqui nessa reunião com esses colegas todos aqui a gente tem vínculos vários contatos eu vejo as pessoas aí sorrindo conversando interessante porque eu fui vice do Vogt o Brito e o Tadeu foram meus pró-reitores o irmão sucedeu a mim quando eu saí da reitoria então a gente tem uma série de contatos de pessoas que com a gente trabalharam e outra coisa também eu queria dizer é que sempre pensei assim claro que os reitores são o símbolo de cada administração que eles presidiram que eles coordenaram mas as equipes que nós tínhamos eram muito boas e eu não posso deixar de homenagear todas as pessoas que trabalharam comigo os pró-reitores que trabalharam na minha gestão o Tadeu o Brito o Tomás que foi pró-reitor de graduação fundamentalmente as pessoas que conosco conviveram e que até nos deixaram e que faleceram como nosso pró-reitor de pós-graduação na época e que foi fundamental e também é óbvio os funcionários as pessoas que trabalharam em cada área da universidade eu vejo aqui o Pedretti que foi adjunto da administração e do gabinete e vários outros companheiros que trabalharam conosco então essa foi uma sequência também eu acho que foi uma continuidade quando vejo o professor Vogue falando da importância do projeto qualidade da luta pela questão econômica pelo orçamento e como nós trabalhamos isso que herdamos essa situação que o Carlos colocou muito bem que foi uma época muito difícil nós ainda pegamos o fim aquela hiperinflação no começo que depois ela sumiu e que a gente não tinha mais como trabalhar aquele dinheiro que rodava e as dívidas eram muito grandes e a gente foi andando um problema sério de salário que foi trabalhado intensamente naquela gestão e que a gente conseguiu dar umas acertadas no salário de toda a universidade e que foi algo que só foi possível por alguns trabalhos que foram feitos eu me lembro que o Tony e o Antônio Félix trabalhavam com orçamento e que eu pedi muito naquela época que o professor Brito que era o pró-reitor de pesquisa me ajudasse foi uma forma de trabalhar isso que o Vogue já colocou das dificuldades nós percentualizamos o orçamento foi a primeira vez que aconteceu isso na universidade cada unidade sabia quanto tinha do percentual total de que a gente recebia e aí a gente conseguiu apaziguar um pouco mais porque as pessoas sabiam e isso foi um cálculo feito o Brito depois pode até falar sobre isso baseado na quantidade de alunos na quantidade de professores nos espaços nas áreas e foi uma maneira que nós trabalhamos o orçamento naqueles quatro anos outra coisa muito importante que eu me lembro e que eu não posso deixar de falar nesse ginásio onde nós estamos aqui graças à ajuda do Banco do Brasil foi reerguido porque na minha gestão ele caiu tivemos uma sorte muito grande que não havia ninguém dentro na véspera tinha tido uma reunião grande com estudantes e se tivesse sido um dia antes aquele tufão nós teríamos um desastre terrível e nós levamos seis meses de muita luta para reerguer esse ginásio e só conseguimos não tínhamos dinheiro para isso com o apoio do Banco do Brasil que eu sei que tem colegas aqui pessoas do Banco do Brasil que eu agradeço porque nos ajudou muito aliás foi quando o Banco do Brasil veio aqui para o campus foi nessa gestão que nós trouxemos o Banco do Brasil para cá e esse ginásio foi reconstruído outras coisas também que aconteceram nessa gestão e que as pessoas às vezes nem lembram mas quando nós começamos a gestão a Unicamp só tinha uma entrada que era pelo tapetão e aí foi quando a gente abriu todo aquele lado da universidade perto da área da saúde com a entrada para o lado da PUC que hoje imagine se não tivesse aquela entrada para a Unicamp como nós já estaríamos trabalhando foi nessa época que se conseguiu fazer isso também com apoio desse tipo e também algumas coisas que eu me orgulho muito foi quando nós criamos o curso de arquitetura trouxemos a engenharia de Limeira para o campus criamos o instituto de computação saiu da engenharia elétrica e foram criados os cursos do instituto de geossciências que a geossciência naquela época era só pós-graduação foi quando a gente criou os cursos de ciências da terra foi um trabalho muito importante feito pelo pró-reitor de graduação de então que era o Tomás que nos ajudou muito a trabalhar essa situação o Edson Lee já comentou eu não ia deixar de falar isso que quando até me convidaram por telefone eu até achei engraçado porque eu perguntei quem vai quem são os retores todos os vivos eles falaram que ótimo que ótimo falei que ótimo então é bom sinal aí uma outra pessoa disse assim é bom vocês irem para fotografar antes que seja tarde coisas assim que realmente mas eu não poderia deixar de lembrar dos retores anteriores eu cheguei na universidade em 1968 fui talvez um dos professores que cheguei aqui há mais tempo vindo da USP e eu quando cheguei aqui fui eleito o primeiro professor representante dos professores do antigo conselho diretor não tinha conselho universitário naquela época eu era o representante dos docentes e quem presidiu o conselho era o professor José Ferreiro Vaz que eu tive a honra de conviver com ele durante algum tempo e depois evidentemente os outros reitores o professor Plínio temos que homenagear o professor Pinotti o professor Paulo Renato um grande amigo e que foi o reitor quando o professor Vogt foi vice-reitor foram pessoas que tiveram seu papel importantíssimo com todos os vivos que estão aqui sentados que realmente trabalharam muito e esse cargo de reitor é um cargo que exige realmente trabalho e dedicação outra coisa que eu acho que foi importante nesses quatro anos da nossa equipe do grupo que trabalhou com a gente 94 a 98 foi na área dos funcionários principalmente aqui o Sintec é fundamental nisso nós criamos o CAF que era o centro de apoio aos funcionários que teve um papel muito importante dentro daquele trabalho daqueles quatro anos vejo várias pessoas aqui do CAF e que se juntou a todo o trabalho que existia na universidade o Edson foi uma pessoa que participou muito disso o Eduardo outros colegas que estão aqui presentes que eu vi e que foi uma maneira de tentar mostrar uma coisa que eu tinha colocado desde o começo na minha gestão pela maneira de pensar que era um slogan que era diálogo e participação e que a gente fez isso a gente tentou ao máximo todas as dificuldades enfrentamos todas as greves que aconteceram com maneira apaziguadora tentando ajudar conseguindo levar a universidade a um ponto em que houve uma sucessão muito democrática muito aberta e que o professor Hermano assumiu e que a universidade realmente na minha opinião ficou pacificada naquela época e ela continuou numa num trabalho contínuo outra coisa importantíssima que eu me lembro que a gente não poderia deixar de colocar foi algumas coisas que foram feitas graças ao apoio da FAPESP que foi a grande atualização das bibliotecas do campus foi uma verba muito importante que nós conseguimos naquela época eu tive um grande apoio do ex-reitor da USP que tinha saído e que estava lá que era o professor Fava o professor Brito lembra bem disso foi quando nós demos uma grande atualização nas bibliotecas do campus e acho que isso teve um papel importante além evidentemente da criação desses novos cursos de graduação a grande expansão da pós-graduação na época e a continuidade do projeto começado na gestão do professor Vox que foi o projeto qualidade que era fundamental na questão da titulação dos nossos professores e da colocação da Unicamp em um nível internacional falando de nível internacional todos os reitores fizeram muito isso e a gente teve a oportunidade realmente de ampliar bastante alguns contatos internacionais da universidade com a China com o Japão eu tive pessoalmente nesses países quando a gente conseguiu abrir alguns convênios importantes em várias áreas da universidade para que a gente pudesse realmente trabalhar isso outra coisa que eu me lembro bem que foi um trabalho importante foi com o pessoal do Instituto de Artes foi quando a gente conseguiu fazer algumas coisas novas no Instituto de Artes principalmente na área dos alojamentos para os estudantes de artes e eu me lembro que eles que sempre nas greves invadiam a reitoria e tal eles me deram um presente que até hoje eu guardo na minha sala eles me deram uma bandeira hoje não acontece não né não mais né Tadeu e eles me deram uma bandeira fizeram uma cavalgada entregaram uma bandeira para mim que até hoje eu me lembro e guardo com carinho porque realmente a relação que a gente tinha com estudantes funcionários e professores era uma relação de apoio e participação só para 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 a gente poder entender onde é que eu quero chegar com essa essa história toda foi que nós conseguimos talvez daquele período fazer além da da percentualização dos orçamentos pelas unidades a gente conseguiu também fazer um orçamento aberto né a gente mostrava exatamente o que tinha e o Toninho o Félix o Antônio Félix junto com a Vera Hande que nos ajudavam muito na época né e que eram os responsáveis para discutir porque era uma época inacreditável talvez as pessoas aqui não lembrem alguns lembram mas a gente a gente reajustava salário todo mês né a gente todo mês tinha que fazer um reajuste salarial baseado na inflação baseado no que nós estávamos recebendo e era uma situação muito complexa porque era uma hiperinflação uma situação muito difícil então não tinha data base a data base era mensal né todo mês era uma época de rediscutir salário pela situação que nós estávamos vivendo né e pelas coisas que a gente estava trabalhando como é que está o tempo cinco está acabando o Tadil falou que eu falo muito que eu ia falar uns 50 minutos né Tadil então vou acabar no tempo bom acho que isso que foi colocado ao final pelo Carlos eu gostaria também de colocar eu sou o professor que entrei na expulsória mas ainda continuo como professor convidado na medicina sou professor emérito ganhei esse título honroso do conselho universitário continuo trabalhando na medicina na pós-graduação mas eu sinto uma coisa interessante em relação ao Unicamp eu atualmente sou presidente da academia brasileira de pediatria e viajo muito pelo Brasil inteiro dando palestras e conferências e eu sinto o peso que a Unicamp tem quer dizer quando alguém fala é o Zé Martins lá da Unicamp não é porque eu sou o Zé Martins é porque eu sou da Unicamp a Unicamp tem um prestígio e um poder é uma coisa tão interessante que eu lembro de uma frase que um professor meu de parasitologia falava que algumas pessoas em algumas instituições a gente percebe o tamanho delas como as grandes árvores quando a gente fica um pouco longe porque quando você está de baixo você não percebe o tamanho que nós temos na nossa instituição e o que ela significa e concordo muito com o que a Ita ela disse aqui sem dúvida nenhuma somos uma das melhores universidades do país e temos também um lugar ao sol em todas as universidades do mundo graças ao trabalho desse conjunto de seres humanos que aqui trabalham sejam professores sejam funcionários e os nossos estudantes também eu acho que nós não podemos deixar de entender o que significa ter uma história ligada à Unicamp e saber que nós estamos ajudando o nosso país a se desenvolver mais cada vez mais eu acabei depois que saí da reitoria trabalhando bastante com mídia e trabalhos não só em mídias sociais mas na televisão também onde eu entrevistei durante dez anos professores da Unicamp falando com eles sobre pesquisa sobre o que a universidade faz e o que a gente trabalha eu acho que a gente pode demonstrar com isso a pujança da nossa universidade e eu queria dizer claramente que a grande alegria que eu sinto quando eu percebo que apesar de todas as dificuldades que o país passa todas as dificuldades econômicas todas as coisas ruins que a gente tem que enfrentar no dia a dia nós continuamos sendo uma referência e nós continuamos sendo uma universidade pujante e nós sabemos que nós vamos continuar assim porque nós temos gente capaz de manter essa universidade andando eu fico muito feliz parabenizo todas as pessoas que realmente estão fazendo essas comemorações eu me sinto eu sou um aluno formado na USP mas toda a minha carreira universitária foi feita na Unicamp todos os meus títulos são da Unicamp e eu acho que o fato de ter passado pela diretoria da medicina pela vice-reitoria onde eu aprendi muito e pela reitoria da Unicamp mostraram o que significa num país como o nosso a necessidade de produzir conhecimento de pesquisar de trabalhar e de ser respeitado a área em que eu trabalho mais é uma área que além da pesquisa e além do ensino ela faz uma assistência médica de qualidade que é incomparável que se a Unicamp não estivesse nessa região do estado de São Paulo nós teríamos muitas mais dificuldades ainda para atender bem nossos pacientes porque o SUS é realmente uma coisa importante e ele tem que ser qualificado e quem mais qualifica o SUS hoje em dia são as universidades públicas que botam seus professores trabalhando e botam as pessoas competentes pesquisando e melhorando a qualidade do nosso trabalho grande abraço muito obrigado muito bem seguindo então nessa linha histórica o professor Hermano Tavares é o reitor em cuja gestão a Unicamp entrou no novo século novo milênio porque a gestão dele ocorreu entre 98 e 2002 então mudamos de século de milênio então vamos ouvir o professor Hermano que foi reitor na Unicamp nesse período boa noite para todos antes de tudo quero agradecer aos organizadores desse simpósio pelo gentil convite que me fizeram para essa abertura participar dessa mesa de abertura gostei muito de ouvir os meus quero parabenizar a administração atual mas quero também cumprimentar os meus colegas ex-reitores gostei muito de ouvir a exposição do professor Volker do professor Martins eu vou fazer algo que não vai na mesma linha é solicitado que a gente discuta aqui o problema dos funcionários da Unicamp em particular e o que foi feito por eles para falar disso acho que tem que falar de Unicamp para falar de Unicamp a gente tem que falar de universidade e para falar de universidade eu acho que a gente tem que falar de uma coisa chamada revolução científica que muito poucos de nós costumam pensar nisso algo mais ou menos para exemplificar da seguinte forma se alguém que vivia no ano zero misteriosamente dormisse e acordasse no ano mil ele ia ver muito pouca diferença no ano zero ao ano mil a população cresceu pouco população mundial não existia ainda medidas de renda per capita mas avaliações um pouco difíceis que são feitas por aí acho que quase que ela não aumentou então o mundo não era um mundo fácil um mundo muito difícil a ideia de progresso não era conhecida a ideia de desenvolvimento não era conhecida se fazia o desenvolvimento se voltava quase que unicamente para a sobrevivência produzir alimentos etc e para as guerras uma mesma coisa se alguém dormisse no ano mil acordasse perto do ano mil e quinhentos também não ia ver muita diferença no ano mil e quinhentos o próximo dele um pouco antes aconteceu o que se chama por aí de revolução científica é a época das grandes navegações é é a época da imprensa a grande navegação tem muito a ver com tecnologia atravessar o Atlântico numa barcavela pequena com dificuldades de abastecimento etc não era nada fácil e a imprensa teve muito a ver com avanço social avanço de conhecimento difusão de conhecimento com todas as dificuldades existentes na época agora se alguém acordasse dormisse em mil e quinhentos e acordasse em mil e oitocentos ele não ia entender nada porque na revolução científica se criou exatamente a ideia de progresso a ideia de desenvolvimento e o principal motor disso foi a ciência então a ciência que demorou muito a ser praticada de maneira organizada pelos seres humanos ela foi fundamental para desenvolver esse edifício e a universidade é um dos locos mais importantes que existem para o desenvolvimento da ciência não é o único certamente não é o único depende de muitas outras coisas mas é tudo passa um pouco no começo pela universidade então o a universidade começou a existir organizada como perto da organização que nós temos hoje um pouco antes dessa revolução científica e a universidade como nós a conhecemos hoje segue um padrão que foi experimentado pela primeira vez na Alemanha por volta de 1800 é a chamada universidade de Humboldt então a primeira coisa é entender isso a segunda é que nesse nesse momento que houve grande progresso o mundo começou a crescer de maneira que nunca ninguém tem imaginado entre 1500 1800 ou 1900 o Brasil para chegar no Brasil e daqui a pouco na Unicamp não aconteceu a mesma coisa vamos aceitar oficialmente que o Brasil existe desde 1500 quando Pedro Alves Cabral chegou aqui e esse Brasil foi colonizado por uma nação europeia da chamada Europa Atlântica que era Portugal que era na época talvez a nação mais pobre mais atrasada da Europa Atlântica e nós fomos colonizados por esse por esse esse contingente e tivemos fomos muito explorados fomos muito vilipendiados e o Brasil avançou muito pouco nesses 300 ou 400 anos que se estendeu desde o domínio português até as monarquias brasileiras e finalmente o início da República Velha o Brasil foi muito tardio extremamente tardio não só na área de educação foi um dos países que relaxou mais no mundo o problema de alfabetização e de educação fundamental para todos os seus habitantes mas relaxou também o problema da universidade muito de nós não tem não tem clareza total de que o Brasil só veio a ter ministério de educação na década de 30 na década de 30 o mundo a Europa desenvolvida já fazia milagres a própria Estados Unidos o Brasil foi largamente atrasado durante os seus primeiros quatro séculos por uma escravidão que quase que não deixava de existir pelo genocídio indígena pressupõe-se que quando o Brasil entre aspas foi descoberto o que hoje se chama Brasil teria 3 milhões de habitantes se pressupõe que no ano 1800 o Brasil tinha 3 milhões de habitantes e hoje nós temos 200 milhões nós somos outro povo outra nação outra situação e a nossa universidade a universidade brasileira nasceu muito tardiamente não quero discutir muito isso porque tem universidades no Brasil que existem já há um século vamos dizer mas ela existiu em base muito precária a primeira universidade realmente amparada por uma estrutura inclusive financeira acadêmica de qualidade que existiu no Brasil foi a USP e foi fundada em 1934 por conta de um lance de grande inteligência de um paulista que pressentindo o que estava ocorrendo na Alemanha com Hitler e etc contratou professores de alto gabarito e trouxe aqui para São Paulo isso foi o grande salto que a gente deu o resto das universidades brasileiras que nós festejamos hoje sobretudo as públicas de melhor qualidade elas só começaram a se organizar de maneira efetiva na década de 50 então nós somos um bebezinho junto dessas grandes universidades internacionais etc nós estamos começando e nesse começo nós temos a Unicampo com 50 anos eu vou abrir um parênteses para dizer alguma coisa que foi muito curiosa nesse ano para mim esse ano é um ano muito duro para todos os brasileiros por causa de toda essa crise que está correndo por aí crise política crise econômica etc não obstante eu nunca vi tanto festejo de universidade eu tive a ocasião esse ano de festejar uma universidade que tem dois anos de idade mas que acolheu a SBPC outra universidade que tem dez anos de idade mas que se jura muito brilhante que é a Universidade Federal da ABC outra que existe 40 outra que existe a 50 que é a Unicamp e a Universidade Federal de Minas Gerais está agora nesse ano fazendo a abertura dos seus 90 anos não é a mais velha do Brasil certamente há 90 anos atrás ela existiu mas ela não tinha o padrão da USP atualmente ela tem um padrão muito próximo da USP se não mesmo igual então essa é a nossa história enquanto o mundo evoluiu de uma maneira espetacular a partir da Revolução Científica o Brasil não evoluiu o Brasil ficou sendo um país atrasado atrasado socialmente atrasado do ponto de vista educacional atrasado do ponto de vista produção etc etc então o século XX é um século extremamente importante para o Brasil foi nele que a gente deu o salto de tudo fizemos muito pouco a coisa antes do século XX até o século XX a gente não tinha nem futebol nem samba tudo isso foi depois do século XX então universidade nem se fala quer dizer universidades brasileiras nasceram praticamente da década de 50 para cá as universidades que realmente podem exibir alguma qualidade podem trabalhar para o progresso dessa nação através do desenvolvimento de pesquisa e inovações etc empreendedorismo tudo isso que a gente fala tanto hoje então desse ponto de vista a Unicamp é uma universidade muito bem sucedida ela é muito bem sucedida porque ela foi criada numa época em que nós já sabíamos como fazer uma universidade e nós tínhamos um modelo muito claro a ser seguido que era a USP não seguir imitando tudo a gente devia ter modificado um pouco mais mas estamos numa situação verdadeiramente inviajável eu acho esses rankings internacionais e atuais aqui do Brasil mostram que a Unicamp tem uma posição muito cômoda a Unicamp é uma universidade corajosa que se arrisca a fazer coisa aceita desafios faz avaliações quando erra depois de muita guerra e muita discussão tem coragem de mudar de opinião isso é fundamental quer dizer ninguém está sempre acertando é preciso admitir que erra e quando erra tem que corrigir então nós fazemos em outras palavras eu diria que nós somos uma universidade que faz o clássico de todas as entidades que tem uma certa consciência do que está fazendo que é fazer planejamento do que quer o professor Volk explicou aqui muito bem como é que isso começou há anos atrás com essa história de orçamentos etc como alocar coisas depois a gente faz avaliações o professor Martins também falou bastante disso e nós eu acrescento que a gente teve coragem já de corrigir erros e não teve coragem de corrigir outros seria bom que tivesse coragem de corrigir todos então desse ponto de vista eu acho que a Unicamp cumpre o seu papel e esse papel da Unicamp é cumprido porque tem um grupo aguerrido que trabalhou aqui com sangue suor e lágrimas desde que isso aqui existiu quer dizer eu cheguei aqui há 45 anos atrás a Unicamp estava a zero quase estava começando o primeiro local onde eu trabalhei não foi nesse campo foi onde fica hoje na rua culta ciência onde ficou o Cotuca Cotuca também não está mais lá era tudo muito era tudo muito início muito incipiente mas houve muita vontade também o ambiente nacional da época não ajudava nós estávamos vivendo uma ditadura uma ditadura feroz mas nós trabalhamos trabalhamos nos empenhamos todos se trabalharam todos se empenharam e essa universidade montou por volta de 1980 e pouco 90 quando o professor ela estava institucionalizada isso foi importantíssima institucionalização da Unicamp quer dizer nós construímos tijolo sobre tijolo e nós não derrubamos parede à toa e essa universidade foi feita graças ao empenho dos seus funcionários funcionários docentes funcionários não docentes e também é preciso deixar a importância disso devido a importância dos seus alunos conseguiu atrair alunos de boa qualidade e conseguiu avançar de maneira muito expressiva então acho que todos todas as pessoas que de uma maneira ou de outra se ligaram à Unicamp e eu devo abrir um parênteses para dizer que a Unicamp na minha vida profissional que foi mais ou menos da ordem de uns 42 43 anos foi a instituição mais importante e a instituição que me deu mais satisfação mais gosto de trabalhar e sempre encontrei aqui o empenho de todos não posso reclamar de ninguém encontrei empenhos de colegas professores encontrei empenho de funcionários encontrei empenho de alunos nunca vi ninguém se negar a nada ao longo da Unicamp nós estivemos muitos dos que estão aqui nessa mesa estiveram em campos opostos mas todos trabalharam pela Unicamp todos fizeram a mesma coisa que era avançar com a Unicamp e esse avanço foi absolutamente significativo eu com toda a falsa modéstia devo dizer que a Unicamp está de parabéns muito obrigado seguindo então nessa linha histórica agora o professor Brito que foi reitor entre 2002 e 2005 ouçamos então as reflexões do professor Brito a respeito da Unicamp nesses 50 anos Boa noite muito obrigado pelo convite pela oportunidade de participar aqui é uma grande alegria estar aqui com os colegas que também foram reitores da Unicamp para no simpósio aqui dos dos Sintec dos nossos funcionários comemorarmos mais uma vez os 50 anos da Unicamp eu acho que eu eu cheguei na Unicamp e acho que menos que 10 anos depois do Hermano o Hermano falou 45 anos eu dizia que eu eu vim para a Unicamp acho que menos que 10 anos depois do Hermano foi em 1979 faz 37 anos e é muito impressionante como ele muito bem descreveu a mudança que há que aconteceu nessa nessa universidade quer dizer cada um de nós se impressiona com coisas diferentes mas para mim uma coisa que me impressionava muito quando eu vim para a Unicamp é que as ruas não tinham nome a gente quando comprava um equipamento tinha que dizer para a pessoa que era para vir entregar depois da rua curva depois que passar o caldo de cana a gente espera você ali porque era ali em frente ao básico do outro lado do Instituto de Física sempre tinha uma máquina de caldo de cana ali oi? eu tinha pipoqueiro também exatamente então quer dizer é impressionante a mudança que aconteceu na universidade e uma mudança que não só eu acho é essencial é importantíssima para a Unicamp para todos nós que estamos aqui foi uma uma realização dos funcionários dos professores dos alunos e que ao mesmo tempo é uma um desenvolvimento importantíssimo para o Brasil porque ajuda a defender a ideia da universidade pública e gratuita que é uma ideia que não é assim dada por válida no Brasil está certo? é uma ideia que está sempre sendo posta em xeque para que que tem custa muito caro todos vocês veem e sentem essa esse esse debate essa discussão e eu acho que é notável como ter universidades como a Unicamp faz o Brasil ser um lugar melhor do que seria se não tivesse essas instituições certo? então mesmo que sejam jovens e tenha pouco tempo e que tenha muita coisa para melhorar mas vejam o Brasil não seria nunca o celeiro do mundo o país que mais produz alimento para o mundo inteiro se não fossem as universidades públicas que tem no Brasil onde se formaram as pessoas que fazem isso que fazem a agricultura brasileira funcionar o Brasil não teria a quarta maior fábrica de aviões a jato do mundo se não fossem universidades que tem no Brasil o Brasil não teria energia não teria petróleo não teria etanol não teria o SUS do jeito que é que é uma coisa realizada por gente que foi educada nas nossas universidades que é uma coisa super positiva importante está cheio de país na América Latina que não tem nada que chega perto do sistema de saúde que tem aqui então eu acho que isso a gente precisa ter em mente quer dizer o papel que tem exatamente como como o Hermano falou quer dizer o assunto da mudança que teve no mundo sobre o conhecimento ficar importante ficar essencial para o desenvolvimento e um dos instrumentos de criar desenvolvimento são universidades que tem ali dentro pessoas que são capazes e que se dedicam a fazer isso com continuidade com resultados e com impacto nas suas sociedades eu acho que a Unicamp tem uma outra característica que é muito importante para o Brasil de novo e para a universidade pública no Brasil que é essa característica de ser uma universidade que tem uma comunidade que participa do debate nacional de várias maneiras quer dizer com várias opiniões diferentes às vezes até contraditórias como é bom que seja numa universidade porque não é para ter todo mundo pensando do mesmo jeito mas a Unicamp está sempre ativa no debate sobre educação no debate sobre o sistema de saúde sobre a política sobre a organização da sociedade sobre a segurança sobre tudo certo isso é é um dos papéis que a gente espera das boas universidades as boas universidades do mundo se orgulham disso de formar pessoas e de ter nelas trabalhando nelas pessoas que tem opiniões que ajudam as suas regiões os seus países e ajudam o mundo até a melhorar eu acho que o que talvez a característica que eu destacaria como mais resiliente na Unicamp que é determinante para a universidade poder avançar e poder participar e trazer boas ideias para o Brasil é a ideia de que a comunidade da Unicamp preza os valores acadêmicos preza o mérito a qualificação o debate a divergência e a convergência isso eu acho talvez um dos elementos mais distintivos da Unicamp em comparação com outras universidades que a gente vê no Brasil e eu acho que o outro elemento distintivo é que a comunidade da Unicamp se sente parte da Unicamp eu digo para vocês olha eu trabalho agora num lugar onde a gente vê muitas universidades e convive com várias universidades aqui em São Paulo mas claramente a universidade onde a comunidade espera que a Unicamp os ajude que a Unicamp faça que a instituição faça coisas é aqui na Unicamp as outras universidades em geral os professores não tem uma expectativa de que a universidade deve ajudá-los ou deve contribuir para o que eles estão fazendo a Unicamp tem essa a comunidade da Unicamp tem esse sentimento e porque consegue fazer que isso que isso acontece que isso se realize e por todas essas razões foi eu gostei muito de ser reitor da Unicamp de poder contribuir um pouco para esse desenvolvimento eu me lembro que quatro coisas que foram que eu gostei de fazer quando eu estive na reitoria da Unicamp na verdade das quatro a gente em geral não inventa as coisas então das quatro coisas três foi melhorar coisas que antes tinham feito antes de mim então por exemplo eu gostei muito de trabalhar nesse negócio de pôr a reitoria dando apoio dando força para o assunto da agência de inovação da Unicamp que na verdade era uma invenção de antes quer dizer o Carlos contou que quando ele foi reitor fez o ETT antes dele o Paulo Renato tinha uma assessoria de transferência de tecnologia quer dizer a universidade vai evoluindo e quando a gente fez esse negócio da agência de inovação foi legal porque a gente conseguiu achar um jeito de adicionar um valor ali que era assim o valor todo era a universidade colaborar com a empresa e nós somamos a isso a ideia de que a universidade cria as empresas também e aí criou-se essa ideia das empresas filhas da Unicamp que hoje o Milton outro dia mostrou tem quatrocentas e tantas cujo faturamento no ano passado foi três bilhões e criam 21 mil empregos quer dizer é um negócio se vocês forem ver é a única universidade no Brasil que conta sobre isso tem nenhuma outra universidade no Brasil que conta os alunos daqui fizeram tantas empresas tantos empregos não sei o que isso é uma coisa importantíssima para a universidade e mais do que isso para a sociedade a outra coisa que eu gostei de fazer também também foi um melhoramento foi melhorar as salas de aula do ciclo básico que o professor Zé Ferino tinha feito está certo mas ali nós fizemos aquela reforma do básico que ainda é boa está certo está bem cuidada ainda está entre então aquelas salas entre as melhores salas de aula que tem que tem no Brasil outro dia eu gostei de ver nesse Youtube não sei se vocês já viram essas aulas que tem de cálculo 1 de física 1 2 3 da Unicamp tem um professor aí do IMEC o Renato Pedrosa que a aula dele de cálculo já foi vinda por mais de 2 milhões de pessoas e aí você vai lá no Youtube e tem os comentários dos estudantes e muitas vezes os estudantes põem essa sala de aula é boa aqui na minha universidade não tem nada desse jeito então isso foi uma coisa boa porque é um negócio para valorizar o cerne da universidade que é o ensino que é a atividade do ensino de graduação então também foi um negócio que foi que eu valorizei quando a gente fez a outra coisa foi o esforço que nós fizemos com apoio do governo estadual sobre criar mais vagas na graduação foi uma operação complicada como outros reitores aqui nessa mesa podem dizer que toda vez que você quer criar mais vagas sempre é complicado porque dá mais trabalho para todo mundo então você tem que convencer as pessoas a terem mais trabalho e naquela época por alguma razão o governo do estado concordou que ia dar mais dinheiro para a universidade se criasse mais vagas e aí nós conseguimos montar uma operação que durante 3 anos acho que começou na reitoria do hermano não foi aquele negócio de ter suplementação no orçamento o que o governo foi acho que foi quando vocês tiveram uma reunião em Piracicaba dos 100 anos da Exalc alguma coisa assim mas de qualquer jeito foi também uma coisa legal e a outra coisa que eu gostei especialmente de fazer essa daí foi eu que inventei foi o negócio do programa de inclusão social do Paz está certo esse de dar o bônus para pegar mais estudantes da escola pública por razões que não tem somente a ver com criar oportunidade para as pessoas menos favorecidas mas tem a ver com trazer melhores estudantes para a Unicamp de novo foi um jeito de inverter uma equação que também era de uma mão só era vamos ajudar quem não teve oportunidade e nós falamos tá bom vamos ajudar quem não teve oportunidade e vamos trazer estudante mais bem qualificado e mais capazes de se envolver aqui na universidade e vocês veem que esse ano deu na medicina quantos por cento 50% 60 e tantos por cento dos matriculados vindo da escola pública trazendo aluno bem qualificado tá certo então são coisas que quando a gente ocupa a reitoria tem chance de fazer aí você pega as oportunidades e realiza agora eu acho que o momento é difícil mesmo que a Unicamp tenha feito muitas coisas boas muitas coisas legais por exemplo o Vogt não falou eu achei que ele ia falar dos cursos noturnos Carlos eu sei que foi a pessoa que pôs os cursos noturnos de pé na universidade não foi chegou no um terço das vagas de no curso noturno foi também um negócio bom da Unicamp fazer o que acontece é que atualmente tem um um ambiente que não é só no Brasil no mundo inteiro olha eu tenho visto universidade no mundo inteiro tem uma impaciência de quem paga imposto com os resultados do imposto certo tem em todo lugar do mundo tem nos Estados Unidos tem na Inglaterra tem na França tem na Alemanha em todo lugar e a cobrança sobre organizações cujo benefício é a sociedade vem por várias mediações e não vem direto assim diferente do hospital que a pessoa entra doente em geral sai boa está certo aí as pessoas percebem é às vezes não dá mas em geral se o hospital for bom em geral sai aí as pessoas percebem que o hospital é bom está certo que a escola das crianças é boa porque educa as crianças mas a universidade a mediação é muito mais complicada porque você forma o aluno aí o aluno vai trabalhar num lugar daí ele tem uma ideia ele ajuda a fazer uma coisa e daí há 20 anos o país é o maior produtor de soja do mundo está certo mas como é que você liga aquela soja com a educação que a pessoa teve há 20 anos é muito mais difícil para todo mundo perceber isso está certo então essa impaciência está fazendo as universidades no mundo inteiro sofrerem e as universidades e aí eu acho que é o o desafio que eu vejo para a Unicamp que é uma das vanguardas da universidade pública e gratuita no Brasil as universidades precisam fazer ainda mais esforço para terem mais impacto em benefício da sociedade e para fazerem esse impacto ser visível para a sociedade veja que não basta fazer o impacto porque se você fizer um impacto e a sociedade não perceber você continua perdendo está certo porque por mais que você faça a coisa boa se eles não perceberem quando vai discutir o orçamento a discussão fica contra a instituição então precisa fazer e precisa ter visibilidade então isso aí eu acho que para mim é o centro do desafio para os próximos anos da universidade pública no mundo da universidade pública no Brasil e é um lugar onde a Unicamp acabou isso aqui já estraguei dois desse negócio vou tentar o terceiro aqui é esse assunto de fazer impacto e fazer o impacto ser visível está certo eu acho que é essencial porque essa impaciência dos contribuintes ela gera consequências às vezes as pessoas falam não, é o governo mas não é um governo porque as pessoas que estão no governo elas agem sentindo o que que os eleitores acham daquele assunto eles não fazem coisa assim porque resolveram certo só as pessoas no país mais bem conectada com o eleitorado são os políticos especialmente aqueles que ganharam a eleição então quando eles tem críticas é porque tem uma dificuldade e tem se vocês forem ver leiam o noticiário para ver o que acontece nas universidades americanas nas universidades francesas nas universidades alemãs inglesas quer dizer é aquela coisa de querer mais querer mais resultado mais estudante mais conexão com as empresas mais criação de riqueza mais impacto na sociedade e isso aí tudo é legítimo porque o imposto está pagando para isso acontecer então eu acho que a Unicamp precisa continuar o caminho que vem trilhando com sucesso só que dar uma acelerada quer dizer fazer mais impacto e melhorar ainda mais porque quando a gente fala melhorar não quer dizer que seja tudo ruim antes tem feito bem está certo mas fazer ainda mais esse esforço de mostrar para a sociedade que ter uma universidade que nem a Unicamp no estado de São Paulo e no Brasil faz o estado de São Paulo e faz o Brasil serem lugares muito melhores do que se não tivessem esse tipo de instituição e se não tivesse a Unicamp muito obrigado muito bem o professor Obrigado E aí Som Bom, isso não estava na programação da linha histórica, mas o professor Brito teve como vice o professor Tadeu, depois foi reitor, e o professor Tadeu teve como vice o professor Fernando. Como o professor Tadeu é o atual reitor, nós agora vamos ouvir o professor Fernando, com a palavra, então, fazendo as suas reflexões sobre o ICAMP, 50 anos. Obrigado, boa noite. De fato, vendo essa lista de reitores, eu tive, acho que, o privilégio de participar da metade desse período, um pouco mais da metade. O pró-reitor do professor Brito era reitor, vice-reitor com o professor Tadeu, e depois reitor, e quando o professor Martins era reitor, era diretor da faculdade. Enfim, foi um privilégio participar de toda essa história. Eu escrevi aqui o que eu vou dizer, são coisas gerais, tem muitas páginas, mas são letras grandes para que eu possa ler, eu não consigo enxergar muito bem. Mas deve demorar dez minutos, é, você me avisa, se eu... Meus cumprimentos ao professor Tadeu, reitor da Unicamp, ao professor Álvaro, vice-reitor, aos pró-reitores, ao professor Johnny, que estava aqui, ao professor Tereza, à professora Glaucia, à professora Raquel, à professora Magna, aos meus colegas aqui presentes, ex-reitores, ao professor Vogt, ao professor Martins, ao professor Hermano, ao professor Brito. Colegas docentes, funcionários, alunos que sejam aqui presentes, eu gostaria de dizer que é um prazer e uma honra poder participar desse evento. Eu agradeço aos organizadores, aos UGBS, aqui representados pelo Edson e pelo Ayrton, a oportunidade e o convite. Eu tentarei ser sucinto em algumas ideias gerais, mas é claro que eu vou repetir muitas coisas que já foram ditas aqui. Mas, iniciando pelo que o professor Brito terminou, muito do que eu vou dizer aqui é por que nós devemos fazer o máximo para defender e explicar a importância de universidades públicas como a Unicampo. Em época de crises econômicas, como esta que estamos atualmente, é particularmente importante reiterar o papel fundamental para o Brasil de universidades públicas e gratuitas como a Unicampo. Embora para todos nós aqui, creio, seja óbvio que investir em educação superior, de maneira geral, e em especial em universidades comunicas, é investir no futuro de nossa nação, esse fato não é compartilhado por muitas pessoas. De fato, não é compartilhado por muitos legisladores e gestores públicos na atualidade. Então, é importante mostrar a importância que nós temos, nós, eu digo, a Unicampo, ou as universidades comunicas que têm para a nação. Por essa razão, reiterar a importância estratégica de existir em nosso país, uma universidade comunica, deve ser sempre enfaticamente repetida e mencionada. Especificamente, em nosso caso, eu creio, no caso do Estado de São Paulo, vale a pena adicionar que a manutenção da autonomia de gestão administrativa e financeira, aqui já mencionado, das três universidades públicas paulistas, foi um enorme avanço e deve ser defendida ao máximo. Provavelmente, eu direi aqui argumentos conhecidos de todos, mas eu vou repetir alguma coisa que diz o professor Richard Levin, que é ex-reitor da IEI University, que eu pude conhecer. Eu relaciono alguns desses fatos que mostram a fundamental importância do ensino superior e da universidade para o desenvolvimento do país. A universidade comunica tem muitas missões, mas a missão principal da universidade é educar, como vocês concordam. A formação de pessoas preparadas para enfrentar com visão crítica os desafios do mundo atual, com o enorme desenvolvimento tecnológico que está ocorrendo, as grandes e rápidas mudanças nas tecnologias e nas comunicações, por exemplo, e a necessidade premente de implementação de novas políticas públicas em todas as áreas, como saúde, economia e educação, ela não pode prescindir de ambientes de uma universidade como a Unicamp. A formação de pessoas adequadamente preparadas para enfrentar hoje o que temos é fundamental para o progresso do nosso país. E para que esse papel seja levado a efeito de maneira eficiente, precisamos ter na universidade, aqui é um conceito que a Unicamp sempre teve, creio, os melhores professores, os melhores servidores funcionários, e os melhores alunos. Desde sua origem, a Unicamp teve uma preocupação fundamental em recrutar sempre os melhores professores, aqui no Brasil e fora do Brasil, os melhores servidores e os melhores alunos. Creio que essa atitude, baseada sempre no mérito acadêmico, é um dos fatores fundamentais do sucesso de nossa universidade. Nesse ponto, eu recordo, pelo oportunário que tive de participar de vários pontos de administração, que participamos de vários programas visando incentivar a vinda de professores qualificados, a formação de servidores, e reconhecer a contribuição dos servidores que eles fazem na universidade. Creio que, na minha, na nossa gestão, por exemplo, foi instituído o prêmio para a EPE, para os servidores que eu creio que é considerado importante. Além disso, na busca pelos melhores alunos, com diversidade, oportunidades a todos, e mantendo sempre a visão do mérito, a implementação de programas, como mencionou para o Sr. Brito, o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social foram importantes. Eu gostaria de mencionar aqui o Profis, que é outro importante programa para a escola pública. Outro ponto que deve ser destacado é que não existe país desenvolvido e com vantagens competitivas, hoje, na economia global, que não tenha universidades de pesquisa de padrão mundial de excelência, como é a Unicamp. Isso é condição essencial para o desenvolvimento de uma nação. E também, eu acho que nunca é demais repetir, que há ambientes como existente em uma universidade que podem ser realizadas pesquisas básicas movidas apenas pela curiosidade e sem uma utilidade clara ou previsível. E, aliás, é importante mencionar que é desse tipo de pesquisa básica, feito com qualidade, competência e regularidade durante décadas, que derivam numerosos desenvolvimentos tecnológicos que permitem o progresso e a criação de novas vias de produção de riqueza. É sempre importante mencionar que é impressionante os exemplos que se podem encontrar da contribuição de pesquisa básica sem nenhuma utilidade previsível, feita em universidade para o progresso humano. Eu colecionei alguns exemplos rápidos que tiveram origem em pesquisas desse tipo, sem utilidade aparente, mas que, no fim, resultaram em grande progresso e desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, as baterias de lítio, o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento do HIV, o desenvolvimento de drogas contra alvos específicos para o tratamento do câncer, desenvolvimento das bases do modelo de armazenamento digital em nuvem, descoberta das propriedades do grafeno, desenvolvimento da engenharia genética, e, mais recentemente, o desenvolvimento de métodos como CRISPR-Cas9, que possibilitam editar o genoma e devem, provavelmente, revolucionar a medicina em um curto espaço de tempo. Os exemplos de geração de conhecimento e da contribuição para a geração de riqueza que as pesquisas desenvolvidas aqui na nossa Universidade da Unicamp mostram, são evidentes, a criação de numerosas empresas originárias da ação de seus alunos e professores, como já foi dito aqui, são exemplos fundamentais da importância de universidades para o desenvolvimento de um país, especificamente para o desenvolvimento do nosso país. Esses poucos dados e exemplos creio que ilustram a necessidade e a importância de que universidades públicas como a Unicamp sejam mantidas e desenvolvidas cada vez mais. Pessoalmente, eu devo dizer que foi um enorme privilégio ter tido a oportunidade de participar um pouco da história dessa grande universidade. Muito obrigado. Antes da fala do professor Tadeu, gostaríamos também de registrar a presença da senhora Neire do Rocio Martins, coordenadora do SEARC Unicamp, igualmente a senhora Armando Comunale Júnior, coordenadora de junto do GGBS e senhora Tamires Campanelli, da PAM Soluções para a Sua Vida, um dos patrocinadores Banco PAM. Muito obrigado. Edson, por favor. Estamos chegando, então, ao final da linha do tempo e chegamos, então, à gestão atual. Professor Tadeu, reitor pela segunda vez, vamos ouvir, então, o que ele tem a dizer sobre a universidade, 50 anos e o futuro. Boa noite. Bom, pelo que eu entendi, eu tenho 30 minutos, é isso? Mas quero dizer que eu vou contribuir enormemente, eu não vou usar os 30 minutos. vou me restringir aos 15. E por uma razão muito simples, porque eu me vejo contemplado em várias das observações que foram feitas por aqueles que me antecederam. Isso não é só um recurso de retórica quando você é o nono orador da noite. porque, de fato, eu pude participar de várias dessas coisas que foram aqui descritas pelos meus colegas. E pude participar pelas oportunidades que me foram concedidas pela universidade ao longo de todo de todo esse tempo. Acho que eu sou o único aqui, entre os reitores, que pode dizer que exerceu o papel de vítima e de algoz. eu fui aluno da Unicamp, é isso que eu estou chamando de vítima, e depois pude ser algoz, sendo o reitor que é sempre, como todos aqui sabem, sobejamente, o culpado de todas as coisas que dão erradas na universidade. Essas experiências me fizeram vivenciar de maneira direta, em quase a totalidade desse tempo, durante 45 anos, essa história de 50 que a Unicamp está prestes a comemorar. e me sinto representado em várias das coisas que foram colocadas aqui por ter tido participação direta nisso, de colaborador e de poder ajudar a construir muitas das coisas que foram aqui ditas. Na gestão do professor Vogt, a institucionalidade de todas as carreiras que tinham sido criadas na universidade, transformando em deliberações CAD e regulamentando o seu funcionamento. Na gestão do professor Martins, algumas coisas que ele não lembrou de citar, mas, pela primeira vez, se instituía na Unicamp um piso na carreira dos funcionários, que tinha relação com o valor da cesta básica do Diese naquele momento. E o professor Martins pôde fixar esse piso e criar um outro programa muito importante, que foi o de comparação dos salários dos funcionários da Unicamp com o mercado de trabalho. havia pós-autonomia uma discussão muito grande sobre os salários que eram pagos pela universidade com aqueles que o mercado, a iniciativa privada, pagava para esses funcionários. E nós vivíamos permanentemente com algumas crises que o mercado valorizava, por exemplo, pessoas com formação informática e a universidade não conseguia mantê-los. Então, esse foi um projeto muito importante da gestão do professor Martins. O professor Bito se referiu ao PAAS, do qual eu participei também como presidente do grupo de trabalho. Pude ajudar a materializar a ideia que o professor Brito bem descreveu aqui. O professor Hermano também não se lembrou disso, mas há uma coisa muito importante na sua gestão, que foi a Cientec 2001, que trouxe a possibilidade de fazer com as instituições de pesquisa e região pudessem trabalhar em conjunto. e essa ideia foi tão importante que resultou numa fundação, que é a Fundação Fórum Campinas, que há algum tempo se reformulou para se chamar Fundação Fórum Campinas Inovadora e hoje detém um projeto de entrosamento entre as instituições de pesquisa, faz um trabalho de articulação entre os parques tecnológicos aqui de Campinas, e essa ideia foi uma ideia da gestão do professor Hermano. Na gestão do professor Fernando, eu me afastei para ocupar a Secretaria de Educação de Campinas, foi uma experiência bastante interessante por um lado e bastante complicada por outro lado, mas serviu basicamente como um aprendizado importante para uma compreensão melhor do sistema educacional brasileiro. esses fatos que eu estou lembrando aqui muito rapidamente é que justificam a minha observação inicial de que eu estou representado em várias das falas aqui, inclusive as conceituais destacando a importância das relações da universidade com a sociedade, a importância do papel fundamental da universidade como formadora de recursos humanos qualificados e preparados para o exercício profissional, a Unicamp faz essas duas coisas, se vocês pensarem um pouco, nem sempre elas andam juntas, mas a Unicamp forma profissionais qualificados e preparados para exercer a sua profissão na sociedade. Enfim, essa quantidade de coincidências, e eu vou retomar isso ao final da minha fala, é que permitem que eu possa resumir aqui. Mas eu gostaria de falar de alguns projetos que eu tive uma participação mais direta na implantação, talvez mais decisiva na concepção e que cabe aqui, acho que, num evento como esse do Sintec. E eu não posso deixar de começar pelo próprio. A criação do Sintec em 1977, coube a pró-reitoria de desenvolvimento universitário que eu ocupava naquele momento na gestão do professor Martins. E foi uma ideia amadurecida com muitos grupos de funcionários, em especial da DGA, da DGRH, do sistema CAF-SAS que existia na época na gestão do professor Martins, e ouvindo muitas demandas que, como o Edson se referiu aqui, vieram principalmente das áreas técnicas dos funcionários, especialmente dos laboratórios, tanto de ensino quanto de pesquisa, e, principalmente, de uma maneira um pouco mais articulada do Instituto de Física. Conseguimos pensar o evento como algo com uma concepção original que permanece até hoje, é destacada hoje, e acho que todos nós devemos nos orgulhar disso, que é um evento feito pelos funcionários, para os funcionários, integralmente, pelos funcionários, para os funcionários, e se constituiu num canal de divulgação que fez com que a própria universidade se qualificasse a partir do conhecimento de experiências de outras unidades, que não aquela da pessoa que estava participando. o evento foi descontinuado, nós retomamos o evento em 2008, na minha primeira gestão, e, a partir daí, de dois em dois anos, o evento Bienal tem acontecido sempre, sem nenhuma descontinuidade, que nos faz chegar aqui ao sexto Sintec. O que nós percebemos logo nas versões iniciais é que havia grupos de funcionários que bolavam soluções importantes para a universidade, e essas soluções se restringiam às suas próprias unidades. Faziam coisas importantes e que ficavam restritas ao lugar onde elas foram feitas. O Sintec pôde fazer com que a universidade conhecesse essas experiências, e, conhecendo essas experiências, beneficiar todos os lugares que compõem a universidade. Comecei pelo Sintec, pela razão óbvia da abertura aqui de hoje, mas não posso deixar de citar um programa anterior a este de 1997, que foi o Proceres, o programa do servidor estudante, criado em 1993, quando eu era chefe de gabinete do professor Vogt. Ali é que o grande culpado de tudo é ele. Ali que eu fui aprendendo como é que as coisas funcionavam. E o Proceres vinha de uma demanda direta dos funcionários que não conseguiam pagar os seus cursos nas universidades privadas. Os funcionários faziam um esforço enorme de estudarem à noite, depois de trabalhar o dia todo na Unicamp. isso já era uma dedicação, um sacrifício grande para buscar a qualificação e tinham enormes dificuldades de dar conta do pagamento. nasceu assim o Proceres, o peso da instituição Unicamp, quer dizer, um funcionário da Unicamp ir lá na Unip, na PUC, com o seu carnezinho e falar que quer negociar. Muita gente se formava e não podia ter o diploma. Porque tinha que pagar. diferente esse cara ir lá no guichezinho da PUC e falar dá um descontinho aí, dá para fazer mais o peso institucional. Da Unicamp ir ao reitor da PUC e da Unip e dizer nós vamos quitar. Vamos quitar tudo. Portanto, nós queremos, tipo linguagem de sindicato, nós exigimos já um desconto de 50%, no mínimo, mas nós vamos pagar cash à vista. E aí criamos um fundo, o professor Voget, o professor Martins manteve isso, criamos um fundo que bancava esse pagamento e depois era descontado em várias prestações baixíssimas dos salários dos funcionários. E isso viabilizou não só que as pessoas conseguissem ter acesso ao diploma, mas viabilizou também que as pessoas passassem a ter uma oportunidade de buscar a qualificação. isso gerou depois, na sequência, uma coisa importante para a Unicamp, que foi a pressão sobre a carreira para o reconhecimento de títulos. Mas essa é uma outra história que está mais lá na frente. Não poderia deixar de citar a implantação do planejamento estratégico, coisa que coordenei pessoalmente por indicação do professor Brito e transformamos o planejamento estratégico numa linguagem corrente e cotidiana da Unicamp. Hoje se fala em planejamento estratégico na Unicamp como se fosse uma coisa banal do dia a dia, porque isso está embutido depois de 2003, depois de 13 anos, isso está embutido na cultura da Unicamp. várias unidades já giraram o ciclo do planejamento estratégico várias vezes. A própria universidade já girou esse ciclo várias vezes, o último, definindo 2016 a 2020. Foi muito gratificante essa oportunidade da implantação do Planis. em 2006, eu acho que a grande inovação na Unicamp do clientelismo de benefícios para os funcionários em algo qualificado, a criação do GGBS. ou seja, não era um assistencialismo que a universidade precisava, a universidade precisava de um projeto, de um programa efetivamente de conscientização dos funcionários para uma série de questões das suas vidas pessoais e pudesse ter por trás disso, no mesmo tempo de obter um socorro, uma emergência, uma ajuda, pudesse ter a sua vida melhor equacionada. E a criação do GGBS em 2006 foi um grande avanço nesse sentido, uma transformação do assistencialismo em algo educativo. Eu diria que o GGBS foi a LDB na educação infantil do Brasil, ou seja, ensinar as pessoas, os agiotas que habitavam a Unicamp durante o dia, hoje é uma coisa incomum na universidade, ou seja, saímos do assistencialismo para algo em que as pessoas foram aprender a controlar suas finanças, suas vidas, etc. não posso deixar de citar o campus novo em Limeira, que começou a funcionar em 2009 e foi a maior expansão de número de vagas de uma só vez da história da universidade. Na gestão atual, muito rapidamente, porque acho que eu não vou precisar ajudar a memória de ninguém, porque isso deve estar muito vivo na cabeça das pessoas. Às 30 horas na área da saúde, reivindicação justíssima e que nós pudermos implementar, a nova regulamentação do estágio probatório, o programa Universidade para melhor idade, onde todos os reitores estão convidados aqui, onde todos nós poderemos estar em algum momento, a qualificação dos programas educativos na DIC, mesmo as coisas parciais, a busca da isonomia com a USP, que fizemos praticamente metade do caminho, ainda falta outra metade, a mudança de regime, fizemos várias mudanças de regime na universidade, dos professores dos colégios, do CEL, dos guardinhas, dos mensageiros e do pessoal 85, 88. E eu fico impressionado da falta de memória histórica que as pessoas têm com todas essas mudanças de regime, se referirem a mudança de regime 85, 88, como algo de insegurança jurídica, só porque, infelizmente, nós tivemos alguém processando o governador do Estado por causa disso. Mas, enfim, a mudança de regime está feita e, acho que, brevemente, o Supremo Tribunal Federal julga o eliminar lá de 2007 do regime jurídico único, porque isso foi para a pauta do Supremo. E, ainda, temos algumas coisas para fazer, está praticamente engatilhada a inauguração da nova Medicare, que poderá ser uma coisa importantíssima para todas as pessoas. Há um tema que me persegue durante essa história toda, que é carreira e processo avaliatório. Isso começou quando eu era diretor da FEAGRE pela primeira vez, com a implantação da carreira, gestão, professor Paulo Renato, mas quem cuidava disso era o professor Vogt, que me colocou nessa história e aí a coisa me perseguiu por todo o tempo. Na transformação e deliberação CAD, quando eu estava no gabinete, o COR, Conselho Orientador de Recursos Humanos, tem dois culpados aqui, a revisão de 2003, aí na gestão do professor Brito, o professor Brito não acreditava que ia dar certo, deu, o processo de avaliação renovado em 2007 e a nova carreira e o processo avaliatório em andamento, ainda teremos fortes emoções antes do fim do ano. Termino citando alguns desafios que eu considero importantes. Na verdade, não é nada novo em relação às coisas que já foram colocadas aqui, eu só queria colocar, acrescentar algumas facetas e algumas maneiras de olhar essas coisas. Primeiro, a questão da autonomia. Acredito que é absolutamente indiscutível que USP, Unicamp e Unesp só são o que são hoje, só tem a qualidade e a projeção nacional e internacional que tem hoje por causa da autonomia concedida em 1989. Não há nenhuma dúvida que esse foi o grande diferencial que permitiu a essas três universidades se projetarem qualitativamente no mundo. Mas conseguiram isso porque tiveram responsabilidade. Conseguiram isso porque fizeram programação, fizeram planejamento, verificaram que era importantíssimo guardar na colheita farta para usar na escassez. E nós só estamos sobrevivendo nesse momento com o terceiro ano de queda real de arrecadação por causa daquilo que guardamos quando o orçamento foi farto. Senão, não teríamos sobrevivido e a autonomia teria ido para o espaço. Mas eu queria acrescentar um outro item na maneira de ver a autonomia. autonomia não é só dinheiro. Autonomia é a universidade encontrar soluções para os seus próprios problemas. Os problemas que a universidade vive precisam ser resolvidos por ela. Olhando lá fora, olhando para os modelos, olhando por quem fala sobre isso, aprendendo com lugares que estão há mais tempo envolvidos com o assunto, mas nós temos que encontrar aqui dentro as soluções dos nossos problemas. Nós não podemos abrir mão da autonomia plena, plena, com responsabilidade e com maneiras combinadas entre nós, da comunidade, de resolver aqui os nossos problemas, sejam eles quais forem. Até hoje conseguimos fazer isso tranquilamente, sem grandes dificuldades, sem grandes problemas. No momento que perdermos a capacidade de nós próprios resolvermos os nossos problemas, nós vamos colocar em risco esse conceito fundamental maior da universidade. Segundo desafio, melhorar a nossa comunicação. Nós nos comunicamos mal, obviamente, com a sociedade, é isso que eu estou me referindo. Nós devolvemos à sociedade muito mais do que a sociedade investe aqui. O professor Brito, acho que, creio que foi ele que deu um exemplo dos dados da Inova, das empresas filhas. 21 mil empregos diretos gerados e 3 bilhões de faturamento dessas empresas filhas da Unicamp. Se imaginarmos que essas empresas não tivessem sido constituídas por falta de uma universidade como a Unicamp, não teríamos esses 3 bilhões, certamente. nós estamos num país que tem a maior carga tributária do mundo. Alguns aproximam aí para 50%. Dos 3 bilhões, temos 1,5 bilhão de impostos. Já devolvemos. Nosso orçamento é de 2 bilhões. Estamos devolvendo 1,5 bilhão de imposto. Falta 500 mil. Quantos alunos nós formamos por ano? 2 mil e tanto na graduação, 2 mil e tanto em mestrado, mais doutorado, 5 mil para arredondar. Façam a conta. Estamos devolvendo à sociedade 5 mil profissionais muito bem formados e qualificados. Já estamos no lucro. Se vocês perguntarem a qualquer pessoa que não tem vínculo com a Unicamp sobre isso, não sabe. Acha que o dinheiro que ela paga de imposto volta porque ela pode ser bem atendida na nossa área da saúde. Põe mais aí na conta. Já estamos dando lucro para esse país de monte. só que nós não conseguimos comunicar isso. Então, precisamos melhorar a nossa comunicação e ampliar as nossas relações com a sociedade de uma maneira geral. Trazer alunos da escola pública é ampliar as nossas relações com a sociedade. Trazer PPIs é ampliar as nossas relações com a sociedade. Criar empresas é ampliar as nossas relações com a sociedade. atendimento na área da saúde também é relações com a sociedade. E formulação de políticas públicas também é ampliar as nossas relações com a sociedade. Portanto, nós precisamos intensificar isso cada vez mais. Coisa que nós fazemos já há praticamente 50 anos. Porque o professor José Ferino Vaz tinha isso na cabeça quando imaginou como deveria ser a Unicamp. Há 15 dias comemoramos 50 anos de uma reunião que o professor José Ferino Vaz fez pré-funcionamento da universidade, pré-criação dos cursos na universidade, com os empresários de Campinas. Reuniu lá os empresários de Campinas para decidir o que iriam precisar para dimensionar os cursos em especial de engenharia. E mais do que isso, saiu dessa reunião a ideia e a importância de que a universidade tivesse para atender essa demanda colégios técnicos. Olha, que esquisito, colégios técnicos é ensino médio, o que uma universidade vai se meter nisso? Vai se meter porque isso estava detectado no projeto original. E Cotuca e Cotiu nascem aí, com esse compromisso da universidade com a sociedade, que estava no projeto do professor José Ferino. e que deu certo principalmente porque também estava no projeto de quem construía, quem construiria essa universidade seriam as pessoas. Cérebre a frase do professor José Ferino de cérebros, cérebros e cérebros para construir a universidade. O resto a gente vê depois. Essa concepção se mantém e a fidelidade de todos aqueles que estão nessa mesa a esse projeto original, mesmo com concepções políticas e ideológicas, que são várias aqui. Não sei nem se dá para encontrar duas iguais. Mesmo assim, e mesmo aqueles que estão no plano espiritual, o professor Paulo Renato, o professor Plínio, o próprio professor José Ferino, todos se mantiveram fiéis a esse conceito de universidade. Foi isso que levou a Unicamp em menos de 50 anos a ostentar os padrões de excelência e de qualidade que ostenta. E é isso que nós precisamos continuar fazendo e cada vez mais nos próximos 50, porque nós ainda podemos melhorar. No Brasil não tem ninguém na nossa frente, mas no mundo tem. Vamos lá, vamos para a frente. Muito bem. Tivemos aqui a colocação de seis importantes falas transmitidas ao vivo, gravadas. Isso gerará um DVD, enfim, uma mídia que vocês receberão. Quando a comissão organizadora pensou em compor essa mesa, nós achávamos que seria impossível, porque organizar seis agendas em si não é uma tarefa simples. Seis agendas de reitores seria, então, um desafio imenso. deu certo. Em nome da comissão organizadora do Sexto Sintec eu quero agradecer, isso faz parte dos 50 anos da Unicamp. Como eu disse, o Sintec começou com minicursos, mas ontem nós tivemos aqui na universidade um evento muito interessante. A âncora desse evento foi um livro de receitas, 50 receitas, o autor, o organizador dessa obra está ali, é o Manuel, que é da Ascom, mas tem um talento aí em culinária e ele convocou a comunidade, 300 pessoas enviaram receitas, não é, Manuel? E dessas 300, 50 foram selecionadas e compuseram o livro. O professor Tadeu prefaciou o livro, eu estou dizendo isso porque vai, nós vamos passar para uma outra parte, porque vocês não foram convidados só para falar 15 minutos de uma visão, de realizações, nós somos gratos a cada um de vocês, a Unicamp é grata. Então, nós vamos passar para uma etapa agora, eu queria devolver a palavra para o Beto, por isso que eu falei do livro, e o Manuel está aí até para depois conversar com vocês. Muito obrigado, Edson. Som, som. Bem, nós chamaremos nesse momento, por favor, integrantes da comissão do Cesso Sintec para homenagear os reitores aqui presentes. Nós convidamos nesse momento a Vera Toledo para homenagear o professor Dr. Carlos Alberto Vogt. Por favor, Vera. Uma coisa? optimista. Não precisa ler a porta. Convidamos Gil Deniz Santos para homenagear o professor Dr. José Matins Filho. Por favor, Gil Deniz. Eu vou fazer então a leitura do conteúdo da placa. A Universidade Estadual de Campinas reconhece sua dedicada atuação como reitor desta instituição. Sua gestão contribuiu para consolidá-la como referência nacional e internacional na produção e difusão de conhecimento inovador e no desenvolvimento científico e acadêmico em todas as áreas. Campinas, 26 de setembro de 2016. Contém os logos da Unicamp e também do Sintec Simpósio de Profissionais da Unicamp. Convidamos a senhora Demilde Félix para homenagear o professor Dr. Hermano de Medeiros Ferreira Tavares. Por favor. Aplausos. 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 Convidamos o Ayrton Lourenço para homenagear o professor Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz. Convidamos o Edson Lins para homenagear o professor Dr. Fernando Ferreira Costa. Convidamos o Lando Fulan para homenagear o professor Dr. José Tadeu Jorge. Muito bem. As nossas homenagens ainda se complementarão com a entrega para os senhores reitores de uma sacola com os livros produzidos por funcionários. Também uma bolsa do Sintec e uma pasta com as comemorações dos 50 anos. Encerrado este encontro, agradecemos a presença de todos e convidamos para uma confraternização no hall da entrada deste auditório. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Parabéns, Sintec de Campo. Parabéns.